Boa noite. Boa noite, minha cajazeiras, boa noite, meu Brasil, boa noite, meus amigos, minhas amigas, que está sempre com a gente aqui, toda quarta-feira, a partir das 19h, na TV Sertão da Paraíba, a minha casa, a casa de vocês. Essa é a TV Sertão da Paraíba, que a cada dia que passa sempre traz coisas melhor para você. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque hoje eu estou um pouco, problema ainda na garganta, né? Já estou medicado, estou me medicando, está tudo ok, graças a Deus, né? E eu não estou usando a máscara, porque aqui no estúdio não tem ninguém, graças a Deus. O técnico está na sala dele e eu estou sozinho aqui na TV Sertão da Paraíba, na parte de estúdio, estúdio amplo, grande, então tranquilamente. E hoje nós teremos como convidado especial, né? Vamos chamar o pré-candidato, a prefeita da cidade de Sousa, ele está na cidade dele, nós vamos fazer tipo uma videoconferência, vamos fazer algumas perguntas, saber dos moídos da cidade de Sousa. Lembrando que todo pré-candidato, dependendo da legislação, já se sinta convidado pela TV Sertão da Paraíba para participar. Até candidato de outro estado, se quiser entre em contato com a gente, teremos o prazer de conversar. A TV Sertão da Paraíba sempre abre espaço para todo mundo. Então, para que a justiça não tenha dúvida, todos os pré-candidatos da cidade de Sousa estão convidados também. Da mesma forma que o pré-candidato vai falar, os outros também podem falar. Aqui na cidade de Cajazeiras, hoje, rapaz, nós tivemos essa notícia de uma nuvem de fumaça que tomou conta da BR-230 em Cajazeiras após algumas queimadas. Eu tenho notado, quando eu vou para a cidade de Cachoeira dos Índios, eu vejo muitas queimadas próximo da pista. E eu fico preocupado por quê? Porque eu estou de veículo e pode acontecer também alguns tipos de acidentes. Nós temos imagem a respeito disso aí. Temos imagem em redação? Coloca as imagens aí só para me ver a nuvem de fumaça que aconteceu aqui na cidade de Cajazeiras. Um perigo total, pessoal, um perigo total para, principalmente, para quem conduz, principalmente aí para os motoristas. Tem até um vídeo, se der para colocar, coloque aí. Olha, está vendo aí? Muita fumaça, alguns entendimentos aí. Algumas pessoas disseram que pessoas mesmo colocaram fogo ali. É crime, né, fazer isso. Foi criminoso. É muito complicado isso aí. Está aí. O fogo, imagina só, próximo de residência. O que é pior? O que é pior é próximo de residência. É um conjunto que tem lá um loteamento, tem muitas residências aí próximas. Você pode ver que tem carro aí próximo do, onde está as imagens da TV Sertão da Paraíba. É um absurdo, meu amigo. Em pleno 2020, o cidadão tem a pachorra de ir queimar isso aí, né? Esse incêndio foi de grande proporção, fica ali na BR-230 e essa nuvem de fumaça, não só naquela região, mas tomou conta também um pouco da região aqui do lado de cá, da cidade de Cajazeiras, né? As pessoas não sabem ainda por que alguém fez aquilo. A motivação não se tem. Podemos entender que isso aí foi maldade? Eu acho que sim. Segundo o comandante do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiro de Sousa, o Major Charlton Ribeiro, ele explicou em entrevista que ele deu ao G1 que 95% das queimadas são provocadas por intervenção humana. Então, segundo o Corpo de Bombeiro, 95% das queimadas tem a participação do ser humano mal, o ser humano bandido, o ser humano que procura fazer isso para prejudicar. Primeiro, prejudicar a própria natureza, o meio ambiente. E segundo, prejudicar as pessoas, né? Segundo o comandante, ele diz, a maioria desses incêndios é a ação do homem, porque mesmo com condições de clima seco, em período árido, grande parte dessas queimadas continua sendo de responsabilidade da população e não de condições naturais. Então, ficou bem claro que foi que o bombeiro, o comandante, o Major Charlton, o Charlton, né? É, Ribeiro, Major Ribeiro, ele declarou que 95%, e eu concordo com ele, já foi policial militar, então sei o que acontece. Boa parte dos incêndios, a grande maioria, é provocado pelo ser humano que tem a maldade no coração. Infelizmente, existe isso aí, né? E aí não foi diferente, né? Muitas pessoas poderiam ter sofrido dano maior. Não que existiu, o dano existiu. O dano existiu e precisa, a polícia precisa continuar investigando. Se descobrir quem foi o desgraçado que fez isso, é cadeia nesse sem vergonho. Tem que prender quem faz esse tipo de ação. Eu vejo, quando eu vou para Cachoeira do Zinho, do lado, a parte, boa parte da rodovia está queimada. De propósito fizeram isso. De propósito fizeram isso. Eu nunca vi o fogo fumar. E a gente encontra lá cigarro, coxia, tudo, mostrando claramente que algum desgraçado colocou fogo naquela região. Prejudicando muita gente? Sim. Então a gente pede ao Ministério Público, pede à Polícia Civil, à Polícia Militar, o próprio Corpo de Bombeiro. Pede também a você, cidadão cajazeirense, que se você tiver alguma pista, alguma prova que leve a esse safado, ou esses safados, que podem ser muitos, que denuncie a polícia, que leve o nome dele para que ele possa, pelo menos, ser preso e responder pelo crime que cometeu. Precisamos tomar cuidado, cajazeiras. precisamos avaliar muito bem os nossos entendimentos com relação a ficar calado ou não diante de uma situação dessa, né? Candidato, você está aguardando? Opa, maravilha. Olha, já está na linha o candidato, o pré-candidato, pré-candidato da cidade de Sousa, Leonardo Gadelha, vou chamar ele daqui a pouco, já estamos entrando em contato com ele, assim que estiver pronto, a gente vai chamá-lo para que a gente bata um papo a respeito dessa pré-candidatura dele da cidade de Sousa, tá certo? Assim que estiver, pode, por gentileza, repassar isso aí. E eu tendo a oportunidade hoje, eu ainda vou falar, aqui em Cajazeiras eu já tinha dito várias vezes que nós temos os donos da cidade. Eu falei várias vezes que Cajazeiras tem os donos da cidade. Será que Sousa também tem os donos da cidade? Eu vou perguntar isso para o pré-candidato. Será que Cajazeiras é diferente de Sousa ou Sousa é diferente de Cajazeiras? Aqui na cidade de Cajazeiras tem um pessoal que se acha dono, dono da cidade, né? Não é o prefeito, não é vereador, mas eu sou dono, né? Eu encosto o carro onde eu quero, em cima de calçada, eu encosto o carro na contramão, eu zoneio toda a cidade e ninguém, ó, faz pelo menos o que deveria fazer, né? Então os donos da cidade nós temos, e Cajazeiras nós temos... Agora sim? Beleza, daqui a pouco vamos voltar a esse tema aí do dono da cidade de Cajazeiras. Vamos aí chamar agora o pré-candidato, a prefeita da cidade de Sousa, Leonardo Gadeira. Leonardo Gadeira está aí, já está... Opa, já está na telinha aqui da TV Sertão da Paraíba. Leonardo Gadeira é um jovem, já foi deputado federal, se eu não me engano, né, Leonardo? É isso? Isso. Pronto. Leonardo Gadeira talvez ele não lembre de mim, mas eu vou fazer com que ele lembre, morei muito tempo fora, e eu participei, Leonardo Gadeira, da candidatura dos cartachos a governador, e eu estive na cidade de Sousa, juntamente com o pessoal do PV. Eu era presidente do Partido Verde aqui da cidade de Cajazeiras, e tive o prazer de conhecer você, aonde eu escutei atentamente o seu discurso, aprendi muito, quando você conversou com as pessoas a respeito dos seus projetos. E eu tiro o chapéu para você pela coragem, coragem, hoje, em pleno 2020, você colocar o seu nome, emprestar o seu nome à cidade de Sousa, para ser pré-candidato. Então, aproveito, peço, por Leonardo Gadeira, pré-candidato, usar os microfones, usar as câmeras, né, as câmeras da TV Sertão da Paraíba, para dar aquele boa noite dele, e vamos começar, sim, com a corda toda, o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Leonardo Gadeira. Muito boa noite, doutor Nóbrega, é um prazer imenso poder conversar com você, com a imensa legião de seguidores da TV Sertão, que estão espalhados, certamente, por todo o interior da Paraíba, e por vários quadrantes desse planeta. É sempre muito bom poder conversar com os sertanejos, por intermédio de um microfone tão bem referenciado. Eu estou inteiramente à sua disposição. Ô Leonardo, muita gente diz que a política está no sangue, e a sua não é diferente. Você tem, né, Marcondes Gadeira, um grande exemplo para a política paraibana, o que levou Marcondes Gadeira, Leonardo Gadeira, sair da sua zona de conforto, dizer assim, olha, vou emprestar o meu nome para estar de Sousa, sou pré-candidato a prefeito. O que levou a essa decisão? Olha, eu acho que são substancialmente dois grandes fatores. O primeiro deles é a necessidade de honrar as minhas tradições. Há um preceito bíblico que preconiza que cada um de nós deve honrar pai e mãe. E eu faço uma leitura amplificada desse preceito bíblico. Eu acho que isso significa também honrar a sua herança, honrar as suas raízes, honrar tudo aquilo que foi construído antes de você. E eu tenho muito orgulho de dizer que este grupo político, que essa família fez muito por Sousa, pelo sertão e pela Paraíba como um todo. Mas, para além da necessidade de dar prosseguimento a essa história de amor que existe entre a nossa família e a cidade de Sousa, eu acho que é necessário a gente recobrar a capacidade do município de se colocar como uma das principais cidades do interior do Nordeste. Eu costumo relembrar que até a década de 80, até meados da década de 80, quando nós estudamos a dobatria, a cultura do Alguimão, a cidade de Sousa era o terceiro maior e do estado da Paraíba. Nós estávamos atrás apenas da capital de uma pessoa e da cidade de Campina Grande. Há poucos dias, saiu um índice mais recente, um ranking mais atualizado e o Sousa caiu com o sétimo lugar. Nós tínhamos a terceira posição do ponto de vista de um político e do ponto de vista econômico. E agora ocupamos um sétimo lugar que é um pouco acanhado para o nosso potencial. Sousa é uma direita de gente muito trabalhadora, de gente muito resiliente, de gente criativa, sozinha cidade de gente muito séria. Não é à toa que o nosso município deu dois senadores da República. Tivemos Antônio Maris e tivemos Marcondes Gadeiro. Tivemos cinco deputados federais nos representando no Câmara do Direito. Tivemos sempre muitas lideranças empresariais, que já tem um grande emprego instalado no seu município. São empresários visionários, empreendedores visionários. Temos seus excesos que deixaram o nosso território, mas que também brilham em outras regiões do Estado do país, como o doutor Dalton Gadeiro, que é o responsável pelo maior sistema de educação e de saúde do interior do Nordeste. Isso é só de uma cidade de gente muito fabricada e que pode ser muito mais do que ela é hoje. Quando eu olho, então, os compromissos que eu tenho, a necessidade de mudar nas vinhas tradicionais. Em vez do potencial da cidade que está sendo explorado na sua extensão, na sua integralidade, eu vejo que é hora de colocar um pouco dessas ideias em poder da minha vontade, em poder do sangue dos olhos, que me consomem nesse momento a situação do povo do Senhor. Leonardo, nós estamos passando por um momento muito difícil que é a pandemia e eu já quero entrar na área de saúde e a cidade de Sousa não é tão diferente da cidade de Casas Reis. Nós temos várias, mais várias pessoas que já tiveram Covid, tivemos muitos falecimentos. O que o pré-candidato tem para a saúde da cidade de Sousa? O que você pode trazer para alentar ou acalmar um pouco a população da cidade de Sousa? Doutor, eu acho que a resposta para a maior parte dos nossos problemas daqui por diante, eu acho que todo gestor público vai precisar ter isso em mente, está na tecnologia. A tecnologia precisa ser a nossa grande aliada. Nós estamos fazendo esse nosso bate-papo aqui à distância. Você se encontra em Cajazeiras, eu estou aqui na capital. Isso prova que essas distâncias praticamente sumiram. a gente tem que fazer com que os serviços públicos converjam para os equipamentos eletrônicos. Eu tive a oportunidade de apresentar numa live que conduzi anteontem a ideia que já está sendo conduzida numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Santa Cruz do Sul de ter o aplicativo da cidade. Então, Santa Cruz do Sul é uma cidade um pouquinho maior do que Sousa, um pouquinho maior do que Cajazeiras. Se eles podem fazer, nós também conseguiremos. A ideia é criar um aplicativo e por meio desse aplicativo que estará à disposição de todo e qualquer smartphone, fazer com que os cidadãos possam agendar consultas, agendar exames, receber o resultado dos seus exames. Nós queremos utilizar unidades móveis com mamógrafos, com equipamentos oftalmológicos para resolver pequenas cirurgias, por exemplo, de catarata, fazer com que esses equipamentos estejam à disposição de um bairro uma semana do mês. então o cidadão daquele bairro por intermédio do aplicativo da cidade vai poder fazer o agendamento se for uma mulher obviamente do agendamento do seu exame de mama, um adulto, uma criança, fazer um agendamento do exame oftalmológico. Queremos fazer com que a Poliquímica, que é hoje um dos principais equipamentos de saúde da cidade, tenha uma ala de emergência. Então o cidadão quando entrar no aplicativo ele vai poder escolher se o serviço é de emergência ou se ele é letivo, se for emergencial, haverá um canal direto, ele poderá ser encaminhado para aquela unidade e por fim nós queremos que esse aplicativo também permita a esses cidadãos que façam o agendamento desses processos todos, que é ser um exame, que é ser um consulta, faça também o agendamento do transporte, que eu tenha um transporte na porta da casa dele para levá-lo até a consulta, para levá-lo até o exame e posteriormente quem sabe para receber o resultado que a gente sempre espera que seja feliz. Eu acho que a partir da utilização maciça, massiva de novas tecnologias, a gente vai poder ofertar conforto e tranquilidade para o cidadão e vai economizar muito. O tanto que a gente vai economizar em processos internos dentro da Secretaria de Saúde e que a gente vai economizar em ensinos, ensinos mais básicos, como papel, como tinta, mas ensinos complexos também, como os próprios exames, a gente vai poder utilizar a utilização desses exames e desses equipamentos. a ideia é que um aplicativo que é uma coisa hoje muito simples de ser desenvolvida, possa facilitar muito a vida do cidadão e possa trazer muita economia para os cofres públicos a partir de 2021. Eu ia dizer deputado, mas Leonardo Gardelha, de vez em quando vou chamar deputado pelo tempo que o senhor foi deputado. Leonardo, um dos grandes problemas que a cidade de Sousa tem, Cajazeiras, idem, é a falta de emprego, principalmente com os nossos jovens. Que muitas vezes o sertanejo, ele se obriga a sair da sua cidade e conseguir um futuro melhor em outro estado. É exemplo, eu sou exemplo disso. Eu tive que sair daqui na década de 86 e fui até a cidade de São Paulo onde eu consegui, graças a Deus, a minha formação lá. Aí eu pergunto o pré-candidato Leonardo Gardelha, quais são os planos do pré-candidato chegando à Prefeitura de Sousa, sendo candidato, lógico, chegando à Prefeitura de Sousa para trazer emprego também para a cidade de Sousa? Leonardo Gardelha, essa é uma pergunta das mais importantes, especificamente em função do que nós estamos vivendo agora, a pandemia. A maior parte dos nossos economistas projetam 2021 muito difícil, porque nós ainda estamos tendo em 2020 algum tipo de conforto em função desse auxílio emergencial, mas ele tem prazo para acabar. Aliás, o prazo seria justamente esse mês de agosto. Agora, parece que se discuta no Congresso a extensão por mais um mês. Mas para 2021, efetivamente, a gente pode esperar dificuldades econômicas. E eu acho que os poderes públicos precisam estar muito atentos. Se porventura o movimento que eu lancei na última segunda-feira se intitula troque a sua agressão por uma ideia, chegar até a administração municipal, a primeira medida que nós vamos tomar para poder gerar empregos é a de perguntar a assinatura de uma carteira, portanto, ter um novo funcionário com carteira assinada por diminuição da alíquota de IPTU e de ISS. Toda empresa de Souza que contratar um novo funcionário terá direito a uma redução no que ela paga de IPTU e no que ela paga de ISS. Nós vamos perguntar a contratação de novos funcionários por parte das empresas souzenses por IPTU e por ISS. Você pode perguntar, bom, isso não vai acarretar numa queda da arrecadação do município indiscutivelmente. Mas eu não tenho a menor dúvida de que nesse instante o que há de mais importante e mais caro para as famílias de Souza é a preservação dos empregos e dos pais de famílias que eles possam garantir o sustento e o pão de cada dia dos seus filhos. A arrecadação fica para uma segunda etapa, fica para um segundo instante. Por sorte também, graças a Deus, tem boas conexões em Brasília, boas amizades e a gente vai buscar outros tipos de recursos para suprir essa possível queda de receio. No primeiro instante, o que a gente precisa fazer do ponto de vista da administração municipal sozense é permutar os nossos tributos municipais que são IPTU e ISS pela contratação de funcionários com carteira assinada. É isso que o movimento troca a sua agressão por uma ideia e pretende fazer a partir de 1º de janeiro de 2021. Leonardo Gadelha, um dos grandes problemas que enfrentamos também é essa divisão que existe na Paraíba, deve também existir em outros estados, a divisão política. onde você tem uma cidade como Cajazeiras que o prefeito não é aliado ao governador, gerando isso a perda de recurso aqui na cidade de Cajazeiras. Cidade de Sousa já é aliada do governo, o prefeito atual é aliado, já tem um pouco mais de recurso. Mas a pergunta que eu quero fazer é só para ver com relação a apoio. O deputado, enquanto deputado, Leonardo Gadelha conhece os trâmites de Brasília, eu digo, o deputado vai se transformar também num bom sentido, um pidão lá em Brasília para trazer coisa para o sertão da Paraíba, principalmente para a cidade de Sousa, no bom sentido pidão, viu, Leonardo? Sem dúvida. Eu costumo repetir uma frase que o deputado Marcondes Gadelha por sua vez incorporou ao seu vocabulário que é do ex-líder chinês Deng Xiaoping. Não me importa se o gato é branco ou se o gato é preto desde que ele coma o rato. Onde quer que existam recursos disponíveis para a cidade de Sousa, nós vamos buscá-los. Quer eles estejam em João Pessoa, quer eles estejam em Brasília ou quer eles estejam inclusive em outros países. Graças a Deus tem também boas conexões, tem uma irmã que é diplomata e que me ajudaria nessa missão, buscar recursos em outros países. Nós temos recursos abundantes de organismos de financiamento que estão à disposição e muitas vezes não são do conhecimento das cidades brasileiras. Então nós vamos sim buscar, tem uma boa rede de amizades em Brasília, não votei no atual governador, mas acho que ele é governador de todos os paraibanos e se for a vontade do povo de Sousa, se houver as bênçãos divinas para que eu ou qualquer representante do movimento troque a sua agressão por uma ideia, chegar à administração municipal em 1º de janeiro, nós bateremos a porta sim no Palácio da Revenção e exigiremos o que pertence à cidade de Sousa. É, e também nós temos como representante da Paraíba, já no nível maior, no Senado, nós temos três senadores, também dá para o pré-candidato Leonardo Gadelha também chegar nos senadores da República que representam a Paraíba e pedir também, eu acho que o que você falou é muito importante, já citando o deputado Marcones Gadelha, não importa a cor do gato, o importante é o resultado, está certíssimo, eu acho que o político a partir do momento que você termina a eleição, vamos pensar na cidade, vamos pensar no Estado, vamos pensar no país, eu concordo com esse pensamento e espero que dê tudo certo para você, Leonardo, com relação a esse pedir a todos desde que traga alguma coisa. Essa presença é uma torcida de todos nós, né, doutor Nóvrigo? Quando um pedido logra êxito, quando ele dá resultado, quem ganha é a sociedade, porque aquilo vai se reverter em alguma ação concreta que vai beneficiar alguma parte da cidade ou quem sabe até todos os munícipes. Toda vez que um parlamentar atende o pedido de um prefeito, ele está atendendo a cidade inteira, eu fico muito feliz e eu espero contar, inclusive, como você bem mencionou, com o apoio dos três senadores da República. É verdade, temos que correr atrás, correr atrás, o político que fica na sua cidade só esperando não consegue muitos recursos. a cidade de Sousa, ela tem, Leonardo, uma atração turista, turística muito importante, que é o Vale do Dinossauro. Há muito tempo, ele, há uns anos atrás, esse local era muito mais atrativo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se a tua administração não soube ou não quis explorar esse lado turístico, o que você tem para a cidade de Sousa de pensamento para atrair pessoas aqui para a cidade de Sousa? Eu te pergunto porque a semana retrasada, um colega meu da cidade de São Paulo, eu morei lá durante 28 anos e o colega meu perguntou, Humberto, me diga o que é que tua cidade me oferece para que eu vá conhecer. Eu ainda citei o Vale do Dinossauro. Olha, nós temos Sousa aqui do lado, que tem o Vale do Dinossauro. É interessante, tem que conhecer. Mas eu não vejo na nossa região ainda o alavancar dessa área de atrair turista. Eu não vejo pontos que a gente possa se orgulhar tanto. Tem pontos para mostrar, mas o orgulho, eu fecho os olhos e vejo Cajazeiras, eu não vejo nenhum ponto que eu possa mostrar com orgulho. Sousa também não. O que é que você poderia trazer na área turística para a cidade de Sousa? Tomberto, você vai me permitir demorar um pouquinho nessa resposta, porque eu tenho muito a dizer sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu quero falar que nós precisaremos agir de forma organizada entre uma espécie de consórcio entre todos os municípios do sertão da Paraíba. Muito recentemente, a Companhia Aérea Azul anunciou a criação de uma subsidiária que vai operar aeronaves de pequeno porte para atender cidades menores, cidades com 50, 60, 70 mil habitantes, perfil de Sousa, perfil de Cajazeiras. Nós temos que nos juntar, quem sabe, num ciclo, num eixo que se inicie em patos e vá até Cajazeiras, para que a gente possa ter essas três cidades com seus aeroportos sendo atendidos por essa companhia subsidiária da Azul já a partir de 2021. Um dia, a aeronave posaria em Cajazeiras, no outro dia posaria em Sousa, no outro dia posaria em Patos e faria o link do sertão com João Pessoa e com alguma outra capital do Nordeste. Mas, para além disso, eu quero falar especificamente do que nós podemos fazer dentro da cidade de Sousa. Você sabe que, há algum tempo, eu conversei com lideranças do trade turístico de João Pessoa e todas, em Uniston, sempre disseram que há muito interesse, especificamente, dos turistas estrangeiros pelo Vale dos Dinossauros. O turismo arqueológico desperta muito interesse nos estrangeiros. Mas há uma dificuldade evidente. Sousa está localizada a 430 quilômetros de João Pessoa. Quando um turista vem até a capital, Paraibana, ou Potiguar, ou Pernambucana, e precisa fazer um deslocamento tão longo, ele precisa encontrar outros produtos. Não justifica para ele fazer um deslocamento que, muitas vezes, um ônibus vai consumir 6, 7 horas, passar 2, 3 horas dentro do Vale dos Dinossauros, o que será extremamente prazeroso do ponto de vista cultural é extremamente enriquecedor, mas se trata de uma viagem cansativa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a estadia, a gente precisa ofertar outros produtos. É por isso que a gente quer trabalhar dentro de Sousa a revitalização da estação rodoviária. Eu lancei essa ideia ontem. A estação rodoviária, a estação ferroviária de Sousa, perdão, é uma joia arquitetônica, um prédio belíssimo, que fica localizado no ponto central da cidade. Qual é a proposta do movimento Troque a Sua Agressão por uma ideia? Nós vamos cercar a estação ferroviária, construir ali uma pequena cidade cenográfica e também uma rua 24 horas, nos modos do que já existe em Curitiba, do que já existe em Gramado. Com isso, o turista que vem conhecer o Parque dos Dinossauros vai ao fim do seu dia conhecer a rua 24 horas, a Praça 24 horas, conhecer o museu da cidade que vai ficar localizado, sediado dentro do prédio da estação ferroviária. E a minha ideia final é, na ponta, na extremidade dessa Praça 24 horas, construir um anfiteatro. Nesse anfiteatro, todos os dias, no Pôr do Sol, nós teríamos a apresentação de um artista da região, nos moldes do que deu muito certo lá na Praia do Jacaré em Cabedelo. Então, todo o Pôr do Sol, do lado da nossa estação ferroviária, ao lado da nossa Praça 24 horas, nós teríamos a apresentação de um artista da cidade junto com o Pôr do Sol Sousense, sertanejo, que é um dos mais belos do mundo. Então, logo que terminasse essa apresentação do artista Sousense, nós iniciaremos uma apresentação de uma quadrilha junina. Então, em caráter permanente, o turista que viesse da Europa, dos Estados Unidos ou de outras regiões do país, veria um dos mais belos Pôr do Sol do planeta, na cidade de Sousa, ao som de uma das nossas grandes capacidades artísticas e a pontinha não teria também uma apresentação de uma das nossas principais manifestações culturais, que são os festejos juninos. Então, a gente estaria criando um novo produto turístico, que iria se assomar ao que nós já temos no Vale do Dinossauro e, quem sabe, no Açúdo de São Gonçalo, que também é muito aprazível, para ter um rol. Com isso, o turista ficaria dois, três dias na nossa região. E, para finalizar, eu quero introduzir uma ideia que eu julgo seja inédita no Brasil. alguns países do planeta já fazem, mas eu não conheço nada parecido no nosso país. Nós faremos o primeiro programa de fidelidade turística mantido por um poder público no país. Ou seja, quando um turista vier à cidade de Sousa, consumindo duas, três diárias de um hotel, juntando as notas fiscais, ele fará jus ao pagamento de uma outra diária, ou então de um almoço em um dos restaurantes da cidade, ou então de uma apresentação cultural qualquer. A prefeitura seria responsável por esse programa de fidelidade. O turista que vem e consome os nossos produtos seria aquinhoado com um bônus, com um voucher, para que ele possa ficar uma noite a mais, para que ele possa gastar em um dos nossos restaurantes, para que ele possa conhecer uma das nossas manifestações culturais. E se houver o interesse das outras cidades da região, como eu acho que vai lhe abrir, procurar o próximo prefeito de Cajazeiras, procurar o próximo prefeito de Patos, procurar as lideranças dos municípios circunvizinhos, para que a gente trabalhe isso de forma regionalizada. Podemos ter no sertão da Paraíba um produto turístico que possa fazer frente às melhores demandas de turistas do Brasil e do mundo inteiro. Leonardo, tem um souzense, tem um souzense, um grande amigo meu, chamado José Martes, esse, eu não me engano, trabalha na Emate, ele está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui que chegou para mim o que ele está lendo, ele diz assim, Sousa aguarda as águas da transposição do Rio São Francisco, luta do ex-deputado federal e ex-senador Marcondes Gadelha, pai de Leonardo. Aí a Elândia diz o seguinte, Sousa tem o turismo rural, com dois perímetros irrigados, turismo religioso, turismo arqueológico, turismo de aventura, turismo ecológico, etc. Voltando aí o que o Leonardo está explicando, que pode ser melhorado todas essas partes de turismo, é muito importante. Agora a pergunta que eu faço em cima do que falou o José Martes, já mando um abraço para você, José Martes, amigo e companheiro da TV, da Rádio Rural daqui de Cajazeiras, aquele abraço para você, ele fala da transposição do Rio São Francisco, eu já entro na área rural a pergunta para você, seria um sonho dizer que a luta, a luta árdua, a luta de vários anos do Marcondes Gadelha, seu pai como deputado federal, como senador, seria um prêmio as águas jorrarem de forma totalitária numa administração de Leonardo Gadelha? Olha, doutor Tomberto, de qualquer maneira, é um fato para que nós comemoremos. O Marcondes Gadelha, ao longo de 30 anos, se dedicou quase que diuturnamente à causa da transposição. Quando ele começou a tocar nesse assunto, na virada das décadas de 80 e de 90, ele foi ridicularizado. Ao longo desse processo, ele chegou a ser inclusive agredido fisicamente numa audiência pública que transcorreu em Sergipe. Ele realmente derramou sangue, suor e lágrimas em função desse projeto. E o fez porque ele sabia que essa era a grande resposta para o problema do déficit hídrico da Paraíba em particular e do Nordeste centetrenal como um todo. Na Paraíba em particular, porque nós somos das 27 unidades da federação, aquela que tem o pior balanço hídrico. 70% do nosso território reposta sobre o cristalino. A gente pode tentar percurar, achar água de subsolo que infelizmente só vai encontrar rocha. A única solução para a nossa região, para o nosso estado era trazer água de outros mananciais. E o manancial mais abundante e mais próximo era justamente o Rio São Francisco. Pois bem, como que um capricho do destino, como que a presentear Marcondes Gadelha por todo o seu esforço, a cidade de Sousa será dentro de todos os municípios nordestinos o mais contemplado com água da transporção. Por uma razão específica, nós estamos esperando, como vocês em Cajadeira estão esperando a chegada do Eixo Norte. Você sabe que agora, recentemente, houve a inauguração de mais uma etapa ali na fronteira, na divisa entre os estados da Paraíba e do Ceará. Houve a inauguração de mais uma etapa. A água daqui a pouco começa a cruzar o túnel Cuncas, que vai trazer o São Francisco para o nosso território, para o território paraibano. Mas o fato é que existe um outro ramal, que é o ramal Piancó, que vai servir ao açude de Coremas. E do açude de Coremas para o projeto Vazes de Sousa, a gente já tem o canal da Redenção. Portanto, Sousa vai ser contemplada com a água do Velho Chico por dois canais diferentes. Tanto o que vai vir de Cajazeiros, que vai vir de Engenheiro Agos, que vai cair no açude de São Gonçalo e daí para as calhas do Rio do Peixe e do Rio do Pirães, quanto o ramal Piancó, que vai preencher o açude de Coremas, que é o nosso maior manancial, e que também joga água para o canal da Redenção e abastece Vazes de Sousa. Então, eu quero dizer que, no que diz respeito a abastecimento de água, esse é um jogo jogado e Sousa ganhou de goleada. E se a gente ganhou de goleada, isso se deve, em grande razão, ao nosso Camisa 10, o deputado Marcos Gadeira. É isso aí, a gente está conversando, batendo um papo com o pré-candidato do prefeito da cidade de Sousa, Leonardo Gadeira. Eu estou aqui em Cajazeiros, ele está lá na capital de todos os paraibanos. Você vê que coisa boa a internet, né? Hoje, o meio digital, a tecnologia, ajuda muito. E se você entrou agora para assistir a nossa entrevista, depois pegue ela do início, que o pré-candidato falou muito de internet usando a saúde. Ele citou como pretende usar a internet em favor da saúde do pessoal de Sousa. É muito importante que você veja esse momento dele falando de saúde. Eu vou pedir ao pré-candidato dois minutinhos só para a gente, até para o candidato também tomar uma água. Pode ser, candidato? Claro. Só dois minutos, não, só tomar uma água. A gente sai para o comercial. Dois minutinhos, a gente já volta porque eu quero dizer... Olha, eu vou fazer a pergunta também da pré-candidatura, viu? Eu vou falar nos outros pré-candidatos. Isso aí. Por enquanto, a gente só bateu um papo para a gente conhecer um pouco mais desse grande homem da cidade de Sousa, Leonardo Gadeira, que eu tive o prazer de conhecê-lo, na política, lá na cidade de Sousa, onde a gente trabalhou. Posso dizer que trabalhou junto, que a gente estava com o mesmo candidato na época e foi muito importante, gostei muito de ouvi-lo. Daqui a pouco a gente fala, só dois minutinhos, viu, Leonardo? Garanta a você que... Opa, você fez a continência, viu? Você fez uma continência e eu gostei mais aí. Com certeza, com certeza. Tá bom, valeu, valeu. Depois explico porque eu falei da continência pra você. Dois minutinhos, a gente volta, TV Sertão da Paré, não sai daí não, viu? O pré-candidato Leonardo Gadeira tem muita coisa, nós vamos falar quem será o vice do pré-candidato. Será que já tem, não? Eu quero saber. Quem será os adversários daqui a pouco, aqui na TV Sertão da Paré, eu volto rapidinho. Dois minutos, vamos lá. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Careri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem, com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das sete às vinte e duas horas de segunda a sexta e nos sábados das oito às dezoito horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, mil e sessenta e cinco, telefone trinta e cinco, trinta e um, quinze e vinte e um. Cajazeiras agora tem a Clínica Dentistas do Brasil, uma superestrutura com profissionais qualificados. Você irá fazer seu tratamento na hora e sem agendamento, extração, ortodontia, prótese dentária, implantodontia, clareamento, restauração e canal. Clínica Dentistas do Brasil, agora em Cajazeiras, na rua Juvencio Carneiro, duzentos e sessenta e oito, vizinho à Caixa Econômica. Clínica Dentistas do Brasil, o sorriso do Brasil. Escritório Contábil MVA Contabilidade, desde dois mil e quatorze no mercado, proporcionando a formalização do sonho de empreender, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios locais, formado na cidade de Cajazeiras pelos contadores Márcio Gomes, Valquíria de Souza e Aline Viana. Contabilidade comercial, constituição e dissolução de empresas, reorganização societária, escrituração fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, contabilidade partidária, declaração de imposto de renda e muito mais. Escritório Contábil MVA Contabilidade, em Cajazeiras, Paraíba. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeiras Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado, drywall, com isolamento termoacústico. Executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração, acompanhando todas as tendências do mercado. Trabalhamos com fabricação própria de placas, blocos, santas e molduras. Missão, oferecer produtos e serviços de alta qualidade, promovendo conforto e bem-estar, prezando sempre o compromisso, agilidade e respeito aos nossos clientes. Colabora... Olha, de volta com o nosso programa de destaque, lembrando que hoje a gente está aqui com a entrevista com o pré-candidato à prefeita da cidade de Sousa, Leonardo Gadelli, que já foi deputado federal, um político que tem na raiz, no sangue, esse lado político que não só ele, mas o pai dele e outros e outros da família aí que já trabalham em nome da cidade de Sousa e toda a Paraíba. Daqui a pouco ele vai voltar, mas antes dele voltar, tem essa notícia aqui, a dona da cidade de Sousa, opa, de Cajazeiras, a dona de Cajazeiras relata que foi espancada quando ia para uma padaria aqui na cidade de Cajazeiras. Felizmente aconteceu aí, um jovem, né, teve um espancamento, né, apenas ele ia na padaria e ele usou a rede social dizendo que foi espancado, né, foi espancado, ele relatou que ficou com a boca toda machucada, mostrando que o preconceito ainda, ainda ronda aqui na cidade de Cajazeiras. Outra mensagem que foi colocada foi de ameaça de morte, ameaçada de morte, né, ameaçada de morte. A gente tem o vídeo dele aí, coloca o vídeo dele aí, só para a gente, enquanto o deputado está tomando a água dele, né, a gente já aproveita e passa aí essa notícia. A dona de Cajazeiras, né, como gosta, o pessoal gosta de te amar. Vamos? A menos isso aqui é é porque o preconceito existe. Eu saí na rua e olha o que aconteceu, tô cansado, o menino me bate. Tá aí. Felizmente, o jovem foi não só ameaçado, mas ele alega também que foi espancado, né, segundo informações que eu recebi, é ele é um tem a opção sexual dele que a gente respeita e devemos respeitar sim, não pelo fato dele ter a opção sexual dele que nós devemos tratá-lo de forma pejorativa ou mal, né, mas algumas pessoas com medo dele falar algumas verdades, segundo informações aí, fizeram isso com ele, mostrando o preconceito, a raiva e também as ameaças com relação a esse jovem aqui da cidade de Cajazeiras. Infelizmente, a gente fica muito triste quando a gente vê esse tipo de atitude em pleno século XX. É um absurdo, meu amigo, é um absurdo isso aí. Mas tá aí, Cajazeiras também tem isso, né, Cajazeiras também tem isso. Tá preparado já o deputado, já pode chamar de novo? Agora sim, já tomei minha água, Leonardo, tô sossegado, tranquilo, porque eu gosto sempre de tomar água pra entrar no assunto mais perigoso, que é justamente a pré-candidatura propriamente dita. se tiver alguma coisa, Leonardo, que você não possa falar, não porque você não queira, mas em virtude da lei, você pode ficar tranquilo, eu vou entender, e o público também a gente vai explicar o porquê. Existem algumas coisas que o Leonardo, a lei proíbe por enquanto, mas eu tenho certeza que logo, logo, a fera vai soltar tudo de proposta que tem pra cidade de Sousa. Leonardo, a cidade de Sousa hoje, a exemplo de Cajazeiras, nós temos aqui quatro pré-candidatos. Aqui nós temos o prefeito atual que tem direito à reeleição, a ex-prefeita Denise Albuquerque, o empresário Marcos Campos e o professor Kim, professor Kim. Aí na cidade de Sousa, eu não sei quantos tem ao todos, mas tem o prefeito que tem direito à reeleição, você tem mais outros pré-candidatos aí em Sousa? Sim, na verdade, no nosso grupo político ainda há um processo de definição. Nós vínhamos trabalhando o nome do doutor José Célio, um médico extremamente sério e competente que goza da melhor reputação junto a toda a população da cidade. Era um nome para ter um resultado eleitoral belíssimo e para fazer uma gestão que entraria para a história. Em função de problemas de saúde, ele acabou declinando dessa postulação. Ficamos, então, com três alternativas. O meu próprio nome, no nome do ex-prefeito e ex-deputado estadual Andréa Gadeira e da jovem combatente, combativa e extremamente qualificada advogada Miria Gadeira, filha do saudoso prefeito Salomão. Esse processo tem se afunilado ao longo dos últimos dias e a gente espera que ele se agudize na próxima semana para que a gente adentre o mês de setembro já com o nome posto e colocado à disposição, ao escrutínio do eleitor souzense. Cada um de nós tem buscado trabalhar, tem buscado apresentar as suas propostas. Há um compromisso muito nítido, muito claro. Todos querem dar uma nova face à cidade de Souza a partir de 2021. Em função disso, não há um clima de competição. Eu acho que essas pré-candidaturas se complementam. Então, as propostas que eu tenho colocado, as propostas que o movimento troque a sua agressão por uma ideia tem colocado para a avaliação das cidades. Estarão à disposição de uma eventual candidatura de Bíria, de uma eventual candidatura de André. E quero crer também que todos os sócios que eles estão evidando darão força a uma possível postulação da minha parte. Todos temos um objetivo em comum, eu repito, que é mudar definitivamente a face socioeconômica da cidade de Souza. Você citou três possibilidades de formação. Desses três, podemos ter prefeito e vice-prefeito dessa formação que você falou, seu nome, o André Gadelha e a advogada, a filha de Salomão. Pode sair a chapa desses três nomes? Doutor Nóbrega, do meu ponto de vista, o ideal é que nós fôssemos buscar um vice junto a outro agrupamento. Não só por uma estratégia eleitoral, não só porque isso dá maior chance de vitória, mas porque isso agrega novas ideias, porque isso agrega novos conceitos. Se a nossa proposta é de reformular completamente a forma como se está gerindo a cidade de Souza, se a gente quer trazer novas tecnologias, se a gente quer incorporar uma outra visão de mundo, a gente precisa ser mais plural, a gente precisa ser mais democrático. Então, no meu entendimento, o ideal é que a gente buscasse uma outra força. Repito, não só por conta da estratégia eleitoral, não só porque isso incrementaria a chance de vitória, mas porque isso mostraria outras ideias que poderiam ser incorporadas ao nosso plano de governo. Eu tenho dito desde o início desse processo, mais importante do que as pessoas são as ideias, mais importante do que os rostos são os conceitos. Nós queremos que esses conceitos, que essas propostas, que essas ideias, que essas possíveis ações, que esses possíveis programas conquistem os corações e mentes dos sozenses. se a gente tiver massa crítica em favor dessas ideias, se a gente tiver massa crítica em favor desses compromissos, muito provavelmente a gente tem um bom resultado eleitoral e muito provavelmente a gente faz uma administração que entra para a história. Se, por outro lado, a gente meramente busca uma vitória sem maiores compromissos com ideias, com conceitos, sem maiores compromissos com a nossa própria história, dificilmente a gente vai fazer uma administração que esteja à altura dos anseios dos sozenses. Não queremos só uma vitória, queremos fazer uma administração para marcar essa. E se queremos fazer isso, a gente precisa abraçar todos os segmentos da comunidade sozense. O pré-candidato Leonardo Gardeiro já tem muitos pré-candidatos a vereador que possa dizer ou ainda existe também a formação tanto em busca de pré-candidatos como para vice-prefeita ainda. Ainda está formando a equipe de pré-candidatos a vereadores? Nobrega, no que diz respeito à chapa proporcional, ela já está montada. O nosso partido, o Partido Social Cristão, já tem toda a chapa composta, inclusive com o número regulamentar exigido de mulheres, aliás, mulheres muito combativas, muito qualificadas, que fazem jus à melhor tradição política de Sousa. Sousa sempre teve boas vereadoras, vereadoras muito atuantes. Temos hoje uma representante do PSC na Câmara de Vereadores, que é a vereadora Bruna Beras, que tenta a reeleição, certamente terá uma vaga assegurada, mas há outras mulheres do mesmo quilate, da mesma estipe, que honram o nosso partido. Existem outras agremiações que já declararam apoio ao projeto do Troque à Sua Agressão por uma ideia, que também tem toda a sua chapa de vereadores montada. E continuamos o processo de diálogo com mais agremiações, com mais partidos. A nossa expectativa é chegar até o período das convenções, que vai de 5 a 15 de setembro, com um leque bastante variado de legendas. Acho que vamos ofertar a cidade de Sousa, como eu disse, não só um grande programa de governo, não só um grande caderno de encargos, algo efetivamente revolucionário, mas também chapas bastante competitivas e bastante diversificadas, que representam da forma mais fidedigna possível a heterogeneidade da sociedade sousense. Se a gente quer ser um governo plural e democrático, a gente também precisa de candidatos com esse perfil. É isso que o PSC e as legendas aliadas pretendem apresentar no próximo dia 15 de novembro. Leonardo Cadeira, a cidade de Sousa, ela tem alguns problemas de estrutura, eu digo, na parte de trânsito. Existe, por parte do seu programa, algumas sugestões que possam melhorar um pouco mais o trânsito da cidade de Sousa. Só lembrando, eu ainda acho que o trânsito de Cajazeiras é pior do que o de Sousa, viu, Leonardo? Eu acho. Mas esse é um problema realmente recorrente em todas as cidades que têm crescido no interior do Nordeste. O que eu posso te dizer é que a gente tem algo muito mais amplo em mente. O deputado Marcos Gadelha consignou, no ano de 2018, uma emenda para que a cidade de Sousa pudesse adquirir um sistema de monitoramento por câmeras. São 450 mil reais para esse fim, que infelizmente estão dormitando nos escaninhos do governo federal por falta de atitude da Prefeitura. A Prefeitura simplesmente não licita. É um dinheiro que já está à disposição da cidade de Sousa e que não é licitado, não sei por desídia, por desinteresse, mas o fato é que isso não sai do papel. Nós vamos aproveitar esses recursos que Marcones deixou e vamos ampliar o projeto. Eu tive a oportunidade de conhecer, quando era presidente do INSS, a Central de Monitoramento da Federação das Inústrias do Estado de Santa Catarina. Praticamente todos os municípios têm ali informações em tempo real sendo prestados para a Federação das Indústrias no que diz respeito à atividade em Fabril. Outras grandes cidades brasileiras têm a sua central de monitoramento, as principais capitais como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, todas elas têm uma grande central de monitoramento. Claro que nós vamos adequar isso ao porte, à magnitude da cidade de Sousa, mas podemos e devemos ter, a partir dessas câmeras, uma central que nos ajude na segurança, porque esse era o objetivo inicial, nos ajude na limpeza urbana, todas as vezes que um servidor da Prefeitura detectar por meio da central de monitoramento que uma rua não está devidamente limpa, não está em boas condições, ela vai mandar a nossa equipe para que ela possa cuidar daquela rua específica e também servir ao trânsito. Nós vamos começar a monitorar o nosso trânsito por intermédio dessa central e com essa central a gente vai poder criar cruzes para a melhor forma de estar se movimentando no centro da cidade, que é a parte mais nebral, fazer com que a gente crie regras para a utilização desses espaços ao longo do dia, tudo isso com a central de monitoramento. Um investimento muito pequeno, doutor Humberto, eu repito que os 450 mil reais para a admissão de câmeras já estão assegurados, trata-se de uma emenda impositiva, de uma advertência à cidade de Sousa, falta só um pouquinho de vontade política para tanto. e vamos criar a central, vamos criar um prédio com custo relativamente baixo, com vários monitores, onde teremos servidores do trânsito, servidores da limpeza e servidores da guarda civil municipal. Por isso, a cidade vai ficar mais segura, mais limpa e mais organizada no seu trânsito. Leonardo, outra coisa que as cidades pequenas elas enfrentam é o prefeito da cidade, ele fica refém de algumas pessoas até para manter o voto. Eu sempre digo que existe uma compra de voto permanente nas pequenas cidades do Brasil. Eu vou explicar o porquê que é justamente a compra de voto permanente através do emprego, aquele emprego que seja temporário, que seja como queira usar o nome, que não seja efetivo. A cidade de Sousa tem os comissionados, Cajazeiras tem, Cachoeira do Zinho tem, muitas cidades tem. Mas eu pergunto para Leonardo, essa prática não poderia ser trocada em vez de ter tanto funcionário comissionado nas cidades, deixando o prefeito refém, não poderia trocar por concurso público aonde o prefeito não escolheria e sim a pessoa era escolhida pela capacidade e não para pagar o voto como hoje é através dos comissionados? Eu concordo integralmente. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu sou público, que eu sei da importância do valor do concurso como solução para os problemas da sociedade, porque todas as pessoas que se dedicam a estudar para concurso público o fazem de forma muito árdua. então nós costumamos ter por intermédio do concurso o melhor tipo de servidor possível, aquele que esteja comprometido com a sua comunidade e aquele que também tem bastante conhecimento técnico para exercer a sua função. Para além disso, eu tenho firmado um compromisso que é do movimento Troque a sua agressão por uma ideia, que é o de não permitir num eventual mandato, se eu for o escolhido do movimento, se eu for o escolhido desse grupo, se eu receber a confiança do povo sozense e as bênçãos de Deus, em hipótese alguma, qualquer parente em até terceiro grau do prefeito e do vice-prefeito ocuparão cargos comissionados. A ideia é que paulatinamente a gente passe esses cargos para ocupantes de concurso público, mas enquanto isso não acontecer, os cargos precisam ser ocupados por sozenses que tenham capacidade técnica para tanto. Não são os parentes do prefeito, não são os parentes do vice-prefeito, são os sozenses que se dedicaram, que se prepararam, que se qualificaram ao longo de toda uma vida e que querem doar parte da sua existência para melhorar a sua cidade. É nesses sozenses que nós vamos apostar, não nos parentes em até terceiro grau do prefeito ou do vice-prefeito. Uma vez mais de forma muito clara, se o movimento troque a sua agressão por uma ideia, chegar ao poder em 2021, nós não temos... Opa, caiu, né? Olha, são precisamente 20 horas aqui, opa, 20 horas, acho que a nossa linha caiu, a gente estava falando aí com o pré-candidato à prefeita cidade de Sousa, Leonardo Gadelha, que estava explicando justamente o lado, ele falou que é contra o nepotismo, né? Diz que tem as ideias de não trazer como comissionado, a não ser concursado, né? Isso é lógico, né? André, Leonardo Gadelha aí, dando suas explicações a respeito da sua pré-candidatura. Eu não sei se a gente vai conseguir, espero que consiga, que eu ainda tenho a última pergunta para fazer para o pré-candidato Leonardo Gadelha, dizendo que ele está na cidade de João Pessoa, e eu estou em Cajazeiras. Algumas pessoas colocando aqui, Humberto, cadê a máscara que eu cobro tanto o pessoal de máscara, lembrando que aqui eu estou sozinho no estúdio. Os técnicos estão na outra sala, eu estou sozinho aqui, e o nosso convidado está em João Pessoa, por isso que eu estou sem máscara. A direção vai conseguir falar com ele? Está tentando? Está certo. A gente está tentando, pessoal, você sabe que a internet também tem isso, né? Até pela nossa segurança, ele está lá em João Pessoa, e eu estou aqui, a segurança dele também, a gente vai tentar falar ainda com Leonardo Gadelha a respeito ainda à última pergunta, mas seria uma pergunta crucial para que a gente fechasse aqui o nosso bloco de informação. Enquanto a nossa direção consegue aí o contato de novo com o pré-candidato Leonardo Gadelha, eu vou trazer aqui o seguinte, a respeito da nossa cidade de Cajazeiras, pessoal, continuamos tendo muitos problemas na cidade de animais soltos, animais, é cachorro, é gato, é vaca, é cavalo, na cidade de Cajazeiras, porco na cidade de Cajazeiras, lotar, tem demais, eu não sei como é que os fiscais responsáveis por isso não encontram esses animais, eu não sei, eu não entendo, eu vou começar agora a filmar, assim que você tiver você me dá ok, viu, e vamos tentar conseguir falar com o pré-candidato, eu não sei como é que a fiscalização da cidade de Cajazeiras não consegue prender esses animais, né, a prefeitura como não tem um local específico apropriado, a prefeitura poderia falar com esse pessoal que tem sítio, fazenda aqui do lado, reservar um local para colocar esses animais e cobrar do dono dos animais o alimento, né, e cobrar, quando a pessoa for tirar lá a sua vaca, aí diz assim, olha, sua vaca ficou aqui três dias, vai ter que pagar tanto para a ração, ora, pois, pois, Cajazeiras está um absurdo, é animais para o todo lugar, a gente anda na rua, os animais é cocô para todo lado, será possível? José Ademir, você não vê porque você anda de carro, José Ademir, anda a pé, na cidade, os vereadores de Cajazeiras também, a pandemia fez os vereadores sumirem, vira e mexe um ou outro, coloca uma nota, aí, né, por causa da pré-candidatura, né, a gente sabe porque é, mas não fazem, né, pelo amor de Deus, né, a população está difícil, está difícil, a gente falar bem de algumas coisas, não culpando só o prefeito, não estou culpando só o Zé Ademir, não, não estou culpando só o prefeito, estou culpando, no geral, inclusive, a população, porque esses animais, não é de Zé Ademir, esses animais aí, tem um dono, né, então o dono é o principal culpado, eu só acho que a prefeitura tem que fiscalizar mais, e determinar um local para colocar esses animais, ou então, autorizar o povo para fazer churrasco, né, não é, vamos fazer um churrasquinho qualquer dia aí, né, com as vaquinhas que aparecem, com os porquinhos, é um absurdo, pessoal, nós estamos em 2020, e a gente precisa tomar essa situação à rédea, nós não podemos ser refém agora, além de ser refém de algumas pessoas, a gente vai ser refém agora também dos animais de rua, de Cajazeiro, animais esses que não tem culpa nenhuma, viu, não é para aparecer nenhum louco aí, colocando veneno para que mate esses animais, os animais não tem culpa nenhuma, o culpado chama-se ser humano, o ser humano que é o dono dos animais, que tem que tomar cuidado nesses animais, e precisa tomar uma providência com relação a isso, então, é um puxão de orelha que a gente precisa, não, caiu, não está conseguindo? Não está respondendo, não. Olha, então, eu queria dar um tempo para ele, justamente para ele finalizar, porque, não é comum... Ah, tá, então, infelizmente, deve ter acontecido alguma coisa também com o telefone lá do pré-candado, a gente faz o seguinte, viu, a gente faz o seguinte, a gente deixa o aviso aqui, depois senta em contato com ele, pede para ele fazer um vídeo, ele se despedindo do pessoal, a pergunta que eu queria fazer para o Leonardo no final, para ele encerrar, era em termos de planejamento, o que é que ele planeja para a cidade de Sousa nesses cinco, dez anos, porque é comum se planejar a cidade, um buraco abriu, o prefeito vai lá e tampe, pronto, tem que planejar a cidade, poucas cidades do sertão paraibano se planeja, né, a cidade de Cajazeiro não é planejada há muitos e muitos anos, então, precisa ter um planejamento, isso aí, a pergunta que eu ia fazer para o pré-candidato era isso, o planejamento dele para a cidade de Sousa ao longo, não só na gestão dele, mas o que é que ele podia planejar mais, e aproveita e peça para o candidato se despedir da população, eu já peço desculpa, não foi culpa nossa, a gente teve uma queda da internet, estamos tentando falar com o pré-candidato, não estamos conseguindo, também não estou culpando o pré-candidato, pelo contrário, e eu quero dizer que a cidade de Sousa tem uma escolha muito difícil, viu, muito difícil aí, porque a oposição está vindo forte, o pré-candidato Leonardo Gadelha é um jovem que tem uma capacidade enorme politicamente e tem também na sua retaguarda, vamos dizer assim, um grande político, um dos maiores, não vou dizer o maior, mas um dos maiores políticos da Paraíba que é Marcondes Gadelha, então, é um apoio de peso, quem não gostaria de ter um aliado como Marcondes Gadelha numa disputa com a prefeitura, né, até eu que sou besta, gostaria. É isso aí, são precisamente 20 horas e 7 minutos, direção, encerramos, como fazer? Isso aí, aquele boa noite para você, lembrando mais uma vez que a gente estava conversando com o pré-candidato para a prefeita da cidade de Sousa, Leonardo Gadelha, já peço desculpas, porque ele está em João Pessoa, eu não sei se ele teve problema com o celular dele, eu acredito que pode ter descarregado, ou então a própria internet deve ter nos traído, mas fica aí aberto a TV Sertão da Paraíba, se ele quiser mandar um vídeo comentando a última pergunta a respeito de planejamento, o que é que ele planeja para a cidade de Sousa ao longo de muitos anos e ele pode usar a câmera da TV para fazer o vídeo se despedindo do pessoal dando aquele boa noiteiro, tá certo? E eu convido vocês para quarta-feira que vem estarmos aqui na TV Sertão da Paraíba com mais um programa de destaque, trazendo, quem sabe, outro convidado, se não tiver convidado nesse dia, vamos trazer as notícias que eu gosto de trazer, tá bom? Às 8 horas e 9 minutos, aquele boa noite para você e até quarta-feira se Deus assim nos permitir. Juízo, continuo usando a máscara, eu estou sem a máscara porque, eu estou sem a máscara porque aqui eu estou sozinho, mas olha pessoal, não estou, entendeu? Está aqui, saindo aqui já coloca, estou sozinho no estúdio, continuo usando máscara, muitas pessoas ainda estão morrendo na Paraíba, no Brasil e no mundo, tá bom? Forte abraço e até quarta-feira se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Ah, lembrando, não posso esquecer, ontem foi o aniversário do Igleto, é isso? É, o Igleto, é isso aí, rapaz, o cara agora de idade nova, só com o meu bolo lá, viu? Mas a mulher dele nem me chamou, viu? brincadeira, eu vi o negócio, eu estava em Cachoeira do Zinho, mas foi o aniversário também de uma grande tia que a gente tem aqui em Cachoeira do Zinho, chamada T.B. Bill, a T.B. Bill, ao Igleto também, muitas felicidades, muita paz, e eu só espero que vocês tenham sempre o sucesso que vocês merecerem, tudo aquilo que vocês merecerem, que o Todo-Poderoso, o Papai do Céu, dê de presente para vocês. Valeu, até quarta-feira, agora eu vou. Tchau! Tchau! Tchau!